E aí E aí oi 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 a minha quarta marcha deu um susto ela foi para a quarta e baixou e para a terceira igual aconteceu com você aquele dia a minha miséria é assim que eu saia e eu não fiz isso oi você é louco oi 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 fala galera como vocês estão esse é o vídeo mais triste que faço aqui no canal preferiria não ter esse conteúdo mas quero fazer isso de forma de homenagem ao nosso amigo Rafa pensa num cara alegre brincalhão trabalhador esforçado pra caramba onde ele ia levava sempre uma energia positiva gravamos várias vezes juntos e na correria da vida nós acabamos se afastando um pouco isso ficou de lição por aqui não usemos a seguinte frase uma hora dá certo ou tem tempo ainda depois eu faço se você pode fazer algo hoje faça não deixe para depois valorize as amizades e viva cada dia como se fosse o último viva de forma digna e intensa de maneira que orgulhe as pessoas que estão a sua volta o falecimento do Rafa pegou todos nós de surpresa ele teve uma parada cardiorrespiratória no dia 6 de setembro ele era novo difícil de acreditar que alguém como ele aparentemente saudável pudesse falecer assim peço a Deus que conforte todos os familiares e amigos a todos nós que possamos dar valor nas amizades e também que Deus nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo para que não fique arrependimentos para trás e que possamos nos apegar a coisas que realmente vale a pena e não a coisas fúteis passageiras que o nome do nosso amigo Rafa seja sempre lembrado por sua alegria contagiante e por seu esforço e por ser uma pessoa de caráter e trabalhadora valeu Rafa por nos ter dado o prazer de ter te conhecido foi uma honra você será sempre insubstituível saudades eternas diga em nome de todos os seus amigos e companheiros descanse em paz descanse em paz descanse em paz Legenda Adriana Zanotto